No Vale do Jequitinhonha, duas pessoas foram presas, suspeitas de transportar droga em uma moto. Isso foi na cidade de Pedra Azul, nossa querida Pedra Azul, né? O motociclista, segundo diz a ocorrência, ele tentou escapar da fiscalização, mas acabou preso. Ah, não tem jeito, né, Fantônia? A polícia tá aí, tá atenta, né? Você vai me contar de Pedra Azul. É, Zico Anicometes. E nós avisamos aqui, nós trouxemos a matéria a respeito das ações e operações da polícia militar, especificamente no combate ao tráfico de drogas. E os militares estavam posicionados na estrada, fazendo aquela blitz e fazendo contato com os motoristas. E, de repente, o motociclista se aproxima, quando ele deparou, opa, deu aquela freada brusca, os policiais perceberam aquela mudança de comportamento e antes que o motociclista pudesse manobrar o veículo ia escapar, os agentes já chegaram, já cercaram, por calma aí, peraí, vamos conversar. O que que é? Por que que você teve essa atitude brusca de mudar a sua rotina, o seu deslocamento? E acharam aquilo estranho, enquanto alguns verificavam a documentação, a habilitação, tudo ok, tudo certinho. Mas aí, um dos policiais localizou uma mochila, Nicometes. Ela estava caída no matagal e dentro dela, olha aí, duas barras de substância semelhante à maconha, mais porções de uma outra substância entorpecente, mas basicamente é o que chama a atenção essas duas barras de substância semelhante à maconha, aproximadamente dois quilos e meio. E aí, conversa um, conversa outro, aí o carona assumiu que a droga era dele, mas em função dessa situação, os dois foram levados para a delegacia, dois quilos e meio dessa substância, possivelmente maconha retirada de circulação, mais um trabalho preventivo e Nicometes, para não dizer que a gente não avisou, vou reforçar. As operações da polícia no Nordeste Mineiro estão intensificadas para combater o tráfico de drogas e outros crimes. Então, as pessoas que tentarem burlar essa malha protetora em torno da sociedade, vão ter o mesmo destino desses dois aí, Nicometes. É, a polícia está na rua, você está falando disso aí, né? Você está falando constantemente.